E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon aqui no canal, Pokémon Randy com Randy. Onde vocês me deram dicas boas recentemente. Vocês sabem que eu gravo com antecedência, então vi algumas dicas bem antigas só agora. Entretanto, hoje, infelizmente, eu estou gravando com um pouco de prensa. Esse é o próximo vídeo, porque eu tenho algumas coisas aí, ficam umas pendências, umas coisas bem complicadas. Que eu vou ter que resolver, então não tive muita preparação aqui. Então, o que eu vim fazer aqui? Eu acho que eu vim comprar uma Waterstone para o nosso Pokémon aquático, pelo menos isso. Vende aqui? Eu nem me recordo. Deve vender nessa espelunca! Obrigado! Depois de ter xingado a loja do cidadão, você vê que não é a tua loja, né, cara? Claramente você é apenas o trabalhador aqui. Ok, você é apenas o peão! Vamos então usar no Wagner, porque eu tinha esquecido por completo que o Wagner precisa de uma pedra para evoluir! Ok! O Wagner aqui precisa de uma pedra! Mais do que cracudo! Não, mentira! Deixa eu passar para cá, deixa eu descer esse negócio. Vamos lá, então! Então, a gente tem que ir rapidão lá, agora de volta, né? A Super Corporation Senses. Eu posso ir direto aqui, na verdade, né? É meio o mesmo caminho, quase... É, quase! Quase o mesmo caminho. Vamos lá! Eu fiquei acelerado, na verdade, não foi isso que eu prometi? Vou tentar dar um acceleration aqui, bem louco. Vamos tentar dar um acceleration bem louco, então, aqui. Beleza, o máximo que dá para acelerar gravando é isso aqui. Não sei se eu nem vou conseguir fazer muita coisa, eu vou me perder nessa velocidade toda, mas vamos tentar, né? Ok, vamos lá, tentar pensar rápido. Pensa rápido no Big Gamer. Porque essa parte é repetitiva, né? O Pacific Corporation e tal, eu prometi no último vídeo, para quem não se recorda ou quem não assistiu. De que eu tentaria acelerar o jogo aqui. É isso que estamos tentando fazer, não sei se é uma boa ideia. Esse cara aqui não vai querer nada, né? Só está aí sendo sequestrado, é exato. Deixa eu passar para cá, está de boa, está suave, hein? Quer dizer, mais ou menos de boa, né? Já que ele foi sequestrado, mas... Fora o fato do sequestro. Deixa eu passar para cá. Vamos lá. A ideia não é pensar muito, é bater. É bater e sentar na bolacha. Isso, foi o pior golpe. É isso que dá para não pensar muito. Beleza, vamos lá, então. De Crunch. Só isso de dano... Não, 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 de novo não, gente. Ok. Manda para de Underfung. Devia ter mudado antes. Deixa eu tentar entrar para cá. E aí, você tem que estar de boa também, né? Está suave. Não te enfrentei não, foi, cara? Ok. Pensei que já tinha enfrentado. Pensei que já tinha enfrentado, mas não enfrentei. E vou morrer aqui. Ainda não, ainda não. Muito bom, muito bom. Excelente. A principal coisa que eu deveria ter feito, que eu não fiz, era pegar o Pokémon final, né? Os Pokémons finais, que faltam dois, se eu não me engano, para complementar o meu time. Vou pensar isso um pouco melhor. Uma ideia, um bom, que a gente pegou aí, que vocês disseram no Big Game, mas pode ser uma boa, é o Tropius. Que eu peguei já faz um bom tempo, né? Eu não sei nem onde foi que eu consegui isso. Acho que foi numaquelas batalhas de, como é que é? Aquelas que não fazem nenhum sentido, sabe aquelas? Então, acho que foi numa dessas. Deixa eu descer aqui no elevador. Aquelas de Namaks, acho que foi numa delas que eu peguei o Tropius, enfermeira. Ok. Seria no lugar de que no meu time, enfermeira. Depende de pensar isso. Se a gente está aqui focando agora, se bem que um treinozinho, né? Seria uma boa. Essa parte aqui é basicamente só treino. Mas vamos lá, vamos continuar por aqui. Sei lá, está achando esquisito isso. Eu não peguei o que você fez e voltou duas vezes. Eu achei meio estranho o negócio aqui. Vamos lá. Deixa pra lá. Sou eu sendo maluco, só isso. Vamos lá, mais um de Underfung. Bom trabalho, Wellington. Farespinha. Não vai aprender isso, não. Vamos lá de Zingzaps. Whatsapp. Na cara do Weezy. Beleza, sempre perigoso o Whatsapp. Vamos jogar aqui. Wesley, cai pra dentro. Vamos lá, Flamethrower. Beleza. Show de bola. E esse negócio. Eita, nós. Eu tenho golpes bons contra ele? Na verdade, não sei, não. Essa é a melhor coisa que eu tenho pra fazer aqui com o nosso Charmander. Quer dizer, Charizard. Ela quer me ensinar o Chandra Wave. Não quero aprender ou não, pelo menos não, agora. Acho que nunca. Deixa eu passar pra cá e continuar por aqui. Pode ser meu, em alguns momentos, sim. Já entrei por aqui, já vem. Que legal. Deixa eu tentar passar pra cá. Aqui, onde eu vou continuar depois. Vamos passar lá, então. Todo o caminho aqui. Uh, não. Pra cá, não. Deixa eu só pra dar essa cara que tá aqui. Chega aí, cara. Vamos lá. Ih, coisa estranha. Essa é a evolução de algum Pokémon? Eu não sei de que tipo é isso. Vamos jogar um Krunet na cara dele. Ih, tem golpes da Ark. Vamos jogar um Pokémon que voa. Voa, Wesley. Voa. Não sei se vai me adiantar pra vencer aqui. Vai. Wesley tem poder de fogo. Entenderam? Ok. Deixa eu passar pra cá. Continuar por aqui. E aí, querida. Primeira Joy. Genérica. Obrigado. Qual é o teu andar que você me esquece? É o nono. É o nono. Deixa eu aproveitar que eu tô no teu andar mesmo. E limpar o pessoal aqui. Vamos lá, então. No nono andar. Tô um pouco preocupado com o Giovannini, né? Da última vez, o Giovannini comeu minha raviola. No bom sentido. Derrotamos aqui. Não foi tão bom também, não, né? Deixa eu abrir pra isso aqui. E a gente tem que tomar cuidado pra que ele não me complique de novo. Caraca, cara. Para no canto aí, maluco. Que isso? Pera que ele não quer nem falar comigo, né? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu falar com o Giovannini aqui de novo pra recuperar. Só porque eu já tô aqui mesmo. Agora a gente volta lá no terceiro pra não me perder pela ordem. Quero enfrentar todo mundo que tiver pra enfrentar aqui pra conseguir dinheiros. Experiência também. Alguns pokémons precisam. Caraca, o cara tá me ignorando. Acho que eu já passei por aqui, já. Não é possível. Aqui. Deixa eu pegar os negócios tudo aqui. Boa. Aqui tem um cara se escondendo aqui. Vamos lá. Deixa eu passar pra cá. Abre aqui e fala com esse cara. O que é que tem? Um pokémão só? Justo. Beleza. Beleza. Foi. Deixa eu subir pro próximo. Qual o próximo? Já o 5. Não sei se é já. É muita palavra, né? Deixa eu tentar voltar pra onde eu tava antes aqui. Falar com esse cara que tá aqui. E aí, cara. Como é que tá a vida? Trocar um de pokémon aqui, né? Não se preocupa não. Aquafang. Aquatei vai ser rápido. Level 54 pra Wanda. Boa. Wanda quer aprender Hyper Beam? Não. Vamos aprender essa bagaceira aí no lugar de alguma coisa. Vamos aprender no lugar de alguma coisa. É isso. Esse Fang, Aquatei. Blá, 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 blá. Hyper Hyper Beam. Eu queria aprender o Hyper Beam, eu acho. No lugar do que, entretanto. Ficar só com o golpe aquático quando cada um só tem 10 VPs? Não parece inteligente. Se bem que o Crunch é tão repetitivo. Se bem que ele é bem melhor, né? Tá bom. Fica sem. Vamos lá. Aquafang. Sobretudo agora ficar com o golpe aquático só é treta. Beleza. Peraí. Deixa eu entrar pra cá. Pegamos um negócio aqui. Abrimos tudo. Onde que andar que eu tô? Eu falei pra não fazer isso de sair dos andares aqui pra não esquecer ninguém, mas tô fazendo de qualquer jeito. Boa isso no beginner. Boa. Boa, meu garoto. Deixa eu voltar então pra cá. Vamos voltar. Agora eu vou dar mesmo isso aqui. Sétimo. Então, o sétimo já vai estar mais limpo. E aí, cara? Você que tu gosta de mim? Não? Na verdade, gosto, né? Não quis enfrentar. Talvez goste de mim. Deixa eu passar pra cá. Esse cara também tá de boa. Show. Acho que eu já passei por esses andares aqui, talvez. Só que pra parte de fora. Deixa eu continuar pra cá. Pegar esse item que tem aqui. Já falei que esse cara aqui é esse maluco, ó. Eu acho. Tapando aqui, né? Palhaço. Tapando eu conseguir passar aqui. Ah, meu Deus. Sai da frente. Tô frenético hoje. Tomei muito café. Vamos lá. Xander Fang. Que doeu muito. Vamos lá, então. Dual Wing Attack na cara dele. Deixa eu de Flamethrower aqui. Tu tem dois golpes voadores, na verdade, né? Deixa eu ir pro nono andar que é o... Não é o próximo, hein? Deixa eu ir pro nono andar que é o próximo. Que próximo? Por que eu não posso ir pro nono aqui no elevador? Ah, porque tem do outro lado. Ok. Quem é que fez isso, hein? Quem foi o gênio que fez isso? Deixa eu passar pra cá. Colocou de dois lados diferentes. Vamos descer aqui manualmente. E aí, cara. De boa. Suave, né? Ih, que que é isso, né? O crante na cara dele que pode ser fantasma. Não lembro mais o tempo que passou, mas é muito tempo. Temos todo... Tempo do mundo. Na verdade, não temos tanto tempo assim, não. Vamos lá. Ui. Não, gente. Não é o bagulho. Wellington, não. Vamos então dar um golpe bom aqui, né? Já que os golpes uns forçados pra agilizar o processo não estão adiantando, vamos pro golpe bom. Vanderlea, o povo Vanderlea. Não está muito afim, muito favorável ao seu moveset, Vanderlea. Seu moveset de três golpes elétricos... Pistolou o pessoal. Algumas pessoas ficaram meio pistola. Com seu moveset de três golpes elétricos. Deixa eu passar pra cá. Copa é sua. Deixa eu pegar esse item aqui pra falar com esse sujeito. E aí, cara? Como é que tá essa vida? Uh, vamos ver. Vamos ver. Venci. Vamos trocar aqui. Entra aí Wesley. Sobreviveu. É isso que importa. Sobreviveu, Wesley. Tá bom. Beleza, cientista. Chupa essa aqui. Ciência. Sou mais religião. Mentira, nem sou. Mas, só pra provocar. Deixa eu passar pra... Deixa eu continuar por aqui. Fala com a menina aqui do atendimento. Primeiro socorros. Querida. Aquele cochilo aqui gostoso. Cochilinho sempre legal, né? Bem da tarde, aquele cochilo. Pra pegar um pouco mais de... Vontade de fazer as coisas. Não sei se funciona muito bem isso, não. Deixa eu passar pra cá. Já entrei pra ter que falar todo mundo já, né? Já toquei o terror por aqui, já, não foi? Já. Então, vamos para o nome do que já fez, né? É o andar da mulher. Vamos então pro décimo. Décimo andar. No Raymolation. Uh! Vocês tem que parar de me bater com essa força toda. Tem que bater com um pouco mais de carinho. Deixa eu passar pra cá. Pegar esse item. Harry King. O doce raro, gente. Deixa eu passar pra cá. Eita, cara. Olha pro meu lado. Para de ignorar o Noob Gamer. Vamos lá de Enduria. Olha que sacana, é? Aguentou. Os perdinhos, né? Na verdade, não muito. Só encheu meu saco. Vamos lá. Cara do Amastar ali. Bom trabalho, time. Deixa eu passar por aqui. Aí depois a gente vai pra que andar? O terceiro ou o quinto? Eu lembro lá, né? Deixa eu passar por esse aqui. Vamos subir pro próximo. Penúltimo, né? Talvez eu esqueça que eu vou andar. Pera aí, gente. Tem que ir de cruz. É, tudo bem. Esse aqui é pra gente também funciona. Vamos lá. É o mesmo tipo. Vamos lá. Hatch Cage. E o Zing Zap. Ih, morri. 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 Mas ainda bem que eu não preciso de... Me preocupo muito com a experiência aqui. O Pokémon já tá no limite, né? Beleza. Deixa eu passar pra cá. Mas esse cara deveria ter recuperado meu Pokémon. Deveria. Ih, lá vem isso. Eu só esqueci de que tipo isso é. Vamos supor que algo seja bom contra ele. E é mesmo. Beleza. Não, não é tão bom, não. Ah, é Iron. É verdade. É Iron no Big Game. Ele é de metal. Vamos lá. Vamos lá. Aqua Fang na cara da cobra. Eita, cobra desgraçada, maluco. Mas foi tranquilo, na verdade. É que as coisas estão em um tom de pressa que às vezes eu fico estraçado com uma coisa que eu acho que aconteceu, mas nem aconteceu. Eu já estamos na outra parte. É tudo. É um ritmo muito frenético. Vamos lá pra Aqua Fang aqui na cara do Niddle Queen. Beleza. Deixa eu passar pra cá, pegar esse item. Agora vamos tentar lembrar pra onde eu tenho de ir. Primeiro vamos no andar 9, porque o andar do auxílio aqui, emergencial. Sei que vocês me entendem. Deixa eu descer pra cá. Vamos pro terceiro agora. Eu acho que é aqui. Aí aqui eu venho aqui. Aí eu piso numa agulha aqui. Mas não, piso aqui. Aí eu faço isso. Depois eu... Não. Não é isso que eu faço. Aí aqui eu recupero meus pokémons só, né? Então eu piso nesse outro aqui, né? Piso nesse. Se a velocidade me permitir, né? Ficar no quadrado certo. Beleza. É isso. Chegamos aqui com o Toru. E aí, Toru, batalhinha fácil, batalhinha tranquila. Espero, porque eu tô aqui na loucura. Chanderfang. Não, gente. Toru vai ser um batalhado bem difícil, né, Toru? Tu tá vindo aqui pra me escrotizar. Eita, nós. Eu não tenho um pokémon bom, não. A minha equipe toda é muito ruim contra o Toru. Vamos lá, então. Fazer aqui a derrota. Vamos conseguir aqui uma boa derrota. Vamos a derrota aqui e mostre. Deixa eu ver quanto dinheiro eu tenho. Não, não dá pra saber. Porque quando eu deixo perder, a gente vê. Vamos lá de Power Gen aqui. Esse Lactivari vai comer minha bundinha, não vai, não? Vamos lá, Wesley. Dá pra bater primeiro, Wesley. Claramente era esse o plano. Você tem que respeitar o plano, Wesley. Tem que respeitar o plano. Tem que respeitar o plano. Não é morrer primeiro, é bater primeiro. Por que o Lactivari é tão rapidinho? Ele é muito rapidinho, gente. Eu vou colocar o Wallace, então, aqui pra dentro. Entra aí o Wallace e vamos de Digga. Eu devia ter usado esse Digga desde o princípio, não devia não? Devia. Esqueci desse Digga. Mas você não vai matar ele de uma só? Vai sim. Beleza! Vamos lá. Foi tudo calculado erroneamente. Vamos lá de... Mas foi calculado. Vamos jogar aqui, Wanda. Entra aí, Wanda. Ok? Tá de boa. Vamos lá de Ice Fang. Ok? Deita aí, Jumpluf. Vamos trazer essa pra casa. Vamos trazer essa pra casa. Ou não. Ou não vamos trazer, não. Fica pra próxima. Fica pra próxima. Próxima batalha a gente faz. Vamos lá. Aí eu vou lembrar que eu tenho um golpe bom. A gente consegue. Caraca, é golpe de fogo, gente. Não era pra ser tão bom assim, não. Vamos lá. Nem era tão bom. Não é porque eu fui ruim mesmo. Vamos lá de Chander Fang. Fire Blitz. Ui, caraca. Matando todo mundo. Vamos lá de Dig agora. Uh, fiquei vivo. Vou matar ele. Mas também não vai adiantar de nada. Conceito de vida, não consigo matar ninguém. Ui, meu Deus. É uma mega evolução. Quanto é que eu perdi dinheiro aqui? Ui, que dor. Que dor, Enfermeira Joy. Meu Deus, doeu. Mas eu acho que agora a gente pode ter um plano melhor. Mas eu vou dar um savezinho no jogo. Porque eu não quero perder esse dinheiro de novo. Enfermeira Joy. Outro 2.500 eu não aguento. Minhas finanças não suportam isso. Vamos lá, então. Beleza, save dado. Save consagrado. Vamos tentar aqui na segunda vez. Vamos lá. Zingzaps. Acho que é melhor. Mas quem é que vai tomar a porrada aqui? Acho que o Alito tem que ficar até o final. Só para a gente conseguir a preferência. Porque eu acho que não vai deixar o nosso Pokémon ali entrar. Vai ser triste um pouco. Porque ele vai tomar tudo e vai morrer. O Alas, né? Ok. Digzinho. Só não troca aí, hein? Isso. É isso aí que a gente está falando. Vamos lá. Não! Eu queria trocar de Pokémon. Essa maldita habilidade. Vamos lá de Dishad aqui. Ok. Que dor. Que dor. Vamos passar para cá. Vanda. Vamos lá de Aquafang, Vanda. Isso, Vanda. Sobreviveu, Vanda. É isso, Vanda. É isso. Acho que ainda assim não vai dar, porque é o último Pokémon dele. É uma mega evolução. Mas tudo bem. Tudo bem. Não sei o que esse tudo bem quer dizer, que não está tudo bem. Mas tudo bem. Vamos lá de Flamethrower. Caraca, esse Double Edge maldito. Está me dando 200 pontos de dano nessa desgraceira. Vou bater primeiro. Wesley, meu garoto. Isso foi bom. Isso foi horrível. Compensar. Vamos lá. Ok. Eu perdi para um Aure Sphere, gente. Para um Aure Sphere. Ai, ai. Eu teria que bater primeiro. Eu acho que não sei o que tem que fazer aqui não, gente. Será que tem alguma coisa para eu fazer aqui contra esse... Vamos ficar tentando coisas em off. Até eu conseguir alguma resposta, Enfermeira Joy. Ai, a gente volta. Um... Vamos lá. Ios... Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu continuar por aqui. Vai me dar um Lapras, né, cara? Pior que demorou um tempinho legal, hein? Que eu não queria demorar esse tempo. Mas o fato de eu ter conseguido já alguma coisa. Vamos focar na parte positiva, né? Tá dizendo aqui que tem um aviso do criador. Ih, rapaz. Tá dizendo aí que tem uma batalha em dupla. Só pra colocar os meus três pokémons que eu quiser na frente. Ok. Ele healou o meu time. Então, vai ter uma batalha importante. Vou ter que pensar que pokémons eu vou colocar na frente. Batalha em dupla com alguém aí. Não sei quem. Então, vamos pensar melhor. A gente vai pensar melhor. Melhor deixar pra um vídeo em específico. Se o meu próximo vídeo também eu vou gravar meio apressado. Mas, ainda assim vai dar um pouco mais de tempo pra pensar. Pra avaliar. Que pokémons eu quererei utilizar. Então, vamos fazer uma variância aqui. Provavelmente Wesley, Wanda e Wellington. Ou Wanderleia. Vamos considerar isso no próximo capítulo que este termina por aqui. Um capítulo muito louco, muito frenético de pokémon. Mas onde conseguimos bons resultados, no final das contas. Esperamos continuar assim. No próximo, onde vão acontecer as batalhas que essas sim prometem ser as mais complicadas. Porque, né? Tem essa batalha que o jogo me avisou de antemão que vai acontecer. O que por si só já é bastante cabreiro. E depois a rematch lá contra o Giovannini. Que a primeira já foi bem tensa, mas na segunda, né? Mas é isso. Um abraço a todos. Obrigado pela companhia. E até o próximo capítulo.